Bom dia, acabei de levantar aqui, nossa dormi tudo picado essa noite, dormi, acordei, dormi acordei, dormi cedo, tudo picado, levantar agora pra tomar café, depois vou gravar mais pra vocês. Tô aqui no bairro japonês e tamo caçando um lugar pra gravar, o Silvio vai gravar comigo aqui também, ó, tá junto. Estou pronto aqui, ó, a minha câmera. Ah, trouxe ela, mostra a câmera lá, vocês gostam de ver, eles gostam de ver, né? É, eu trouxe a câmera. Olha lá, ele tá com a câmera dele e vamos comer alguma coisinha, caçar o que tem de diferente aqui, tem que aproveitar a que hora que agora, nove horas, que onze horas, disse que vai ter que disparar do hotel, né? Tô gravando no bairro da Liberdade aqui, gente. Olha lá, ó, tô olhando as barracas, experimentando as coisas. Vai tá tudo no YouTube depois, viu? Aguarde por esperar. Aguarde por esperar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Gravei muita coisa pra vocês, gravei assim a ponta do celular ficar sem, sem espaço. Tem que descarregar o celular, cheguei aqui no hotel agora. Tô gravando, gente do céu. Gravei um pouco de história porque já viu, né? Porque eu tô guardando pro YouTube. Calma, que o vídeo de hoje vai sair. Fique tranquilo, vai sair. É que, como eu tô no caminho pro teatro, eu tô usando a internet do celular, meu Wi-Fi. Então vai demorar pouquinho, gente do céu. Mas vai sair lá. Acabei de chegar aqui no teatro pra dar uma ensaiada nos preparativos. Pra poder fazer a sessão de domingo, né? Ontem já teve uma. Graças a Deus, lotou. E hoje tem outra aqui. No domingo, quatro horas da tarde, tô me sentindo que que fosse... Como que fala, gente? Matinê. Venha na minha matinê do domingo. Daqui a pouco tá lotado de gente ter aqui as cadeiras também. Acabei de chegar aqui em casa, gente do céu. Foi rapidinho. Mas tô com fome. Tava uma delícia lá. Muito obrigado quem torceu por mim. Quem foi lá me ver. E... Ai, obrigado pra vocês tudo. Não sei nem pra quem agradecer, mas obrigado. Bom dia. Ai, que delícia acordar na casa da gente, né? Dormi tão gostoso. Ai, não vou nem arrumar cama agora. Dormi tão gostoso. Era pra eu ter dormido um pouco mais ainda. Pra dar uma descansada boa, mas... Preciso levantar pra identificar o vídeo pra vocês. Deixa eu abrir ali. O Priulito Vim. Saudade do Priulito Vim. Se ele vier hoje, né? Deixou uma frestinha do portão ali pra ele. Que daí ele passa. Ai, que gelado que tem fora, que é meu Deus, pai. Nossa, mas tava gelado lá em São Paulo também, né? Eu acho que aqui é gelado, mas lá gelado. Parece que dá uma chuva escada. Vai rolar meu cabelo jazendo. Ai, agora tomar um café bem gostoso. Bem de gavar. Vai organizar tudo. Daí que eu vou começar a editar pra vocês. Olha quem já veio aqui. Olha só. Você veio ver eu? Você veio? Veio e já voltou, né? Onde você vai? Hã? Aonde que você vai? Olha lá, já tá dormindo. Brincou um pouquinho com o bichinho dele aqui. Veio e dormiu. Aliás, eu tô quase voltando a dormir. Eu não consigo descansar bem ainda. Tem que editar o vídeo aqui. Se vocês já viram só. Porque vocês não iam ver, né? Eu tava dormindo aí. Ai, que maré lume ali atrás. Vou lá na casa da mãe agora que... Eu não mereço cozinhar, né, gente? Tô editando os vídeos lá. Fá uns três dias pra editar. Tudo. Deixar tudo pronto pra vocês assistirem. Hoje, eu vou sortar o compilado. Que ontem, no domingo, geralmente eu sorto o compilado do Instagram. Mas por algum motivo não tava indo. Tava dando defeito ontem. Então, no domingo eu sortei o vídeo que seria hoje. Então, vocês, por favor, assistam o compilado lá. Pra não dar baixa visualização no YouTube. Dá uma relembrada. Deixa passando no celular só pra ajudar eu. Que amanhã... Daí eu coloco o vídeo inédito pra vocês. E daí a gente vai normalizando tudo. Mas tá muito legal o vídeo que eu tô editando. Tá muito legal mesmo. Já, já vocês vão ver. Nossa, eu tô cansado. Tô na frente de casa. Que a hora que vai dar ser uma espinha... Já que eu espremo ela... Tô aqui na frente de casa vendo a natureza um pouco. Mas tem roupa batendo lá na máquina. E tem tênis pra lavar, pra limpar. Ai, senhor. Tenho que limpar meus tênis. Mas tô moído de canseira. Hoje eu acho que umas sete, meia... Oito horas eu já tô na cama deitado. Porque precisa descansar. Não descansei final de semana ainda. Ainda, né? Não descansei, né, gente? Tava fazendo show pra vocês. Tava uma maravilha. Eu adorei. A mãe gostou também. A mãe tá maravilhada. A mãe não para de falar. Tá maravilhada com o carinho de todos vocês. E não é pra menos mesmo, né? Vocês são carinhosos. Vocês são muito legais. Foi muito bom. Eu não sei o que falar. Eu tô até bem sonolento, gente. Tanto cansado que eu tô. Bom dia. Nossa, gente. Eu fui dormir sem jantar ontem. De tanto sono que eu tava. Sabe quando você falou assim? Ai, melhor dormir. Depois eu come. Agora eu acordei faminto também. Ai, que escuridel, credo. Vou fazer um café da manhã bem reforçado aqui. Porque... Eu não descansei tudo que tem que descansar ainda, não. É só final de semana, né? Tô editando aqui os vídeos ainda da viagem de São Paulo. Olha só de presente que vocês mandaram pra mim. Eu tô com cara derrubada ainda da canseira, né? Olha só. Vou abrir aqui. Tive que desativar o meu banheiro, gente. Olha isso. Eu tô me sentindo a Xuxa. Quando eu ganhava aquele moto de presente. Olha lá. Tem tudo quando é canto. Obrigado, gente do céu. Olha de presente. Meu rosto tá assim, gente. Tem umas irritações aqui. Também esse meio inchado. Eu não sei o que aconteceu se eu comi alguma coisa. Se é por causa do... Do nervo que eu tava por causa de fazer o show. Ou se eu não me alimentei direito esse final de semana. Se eu não descansei também, né? Que tem isso. Eu não sei, gente do céu. A gente chegou à idade que... Essas coisas vem tudo quanto é lado. Já não consegue nem saber, né? Daí eu tô mostrando aqui sem filtro. Pra vocês poderem ver a situação que tá. Meu rosto tá bem prejudicado. Hoje tem que usar filtro, né? Não tá fácil, não. Gente, o Silvio Santos tava presente lá no meu show. Conversou com a mãe. Conversou com os meus amigos. Conversou com as pessoas que foram assistir. Fez a maior bagunça lá. Vou deixar o link dele aqui. Do Instagram deles. Pra vocês lá perseguirem ele. E em seguida, no próximo story. Vou deixar o link lá do YouTube. Que ele vai lançar vídeo no YouTube. Pra vocês poderem assistir. Ele cobriu tudo lá. Gente, ele fez uma relia lá. Ai, meu Deus do céu. Morrendo de fome que tô. Agora que eu vi que eu errei o arroz. Olha lá. Virou uma papa. Eu acho que eu pus três copos d'água. Em vez de pôr dois. Ai, meu Deus. Eu vou ter que comer assim, né? Senhor. Olha lá. Socorro. Será que pode ser considerado que eu fiz arroz japonês? Eu não sei. Eu comi. Vai fazer o quê? Pois. Aquele temperinho. Temperinho. Tempinho, né? Aquele temperinho que vocês mandaram pra mim. O furikake. Pra ajudar a dar uma temperada a mais. E comi. Ah, gente. Imagina perder o arroz. Ai, minha cara. Amanhã, Sara. Ninguém tá vendo. Tô dentro de casa. Eu não quieto. Tô aqui trancado. Acabei de tomar um banho aqui. Meu rosto ainda tá um pouco vermelho. Deixa eu tirar o filtro pra vocês verem. Eles falam que não precisa de filtro. Mas precisa sim, gente. Deixa eu me sentir que eu tenho a pele bonita. Pelo menos pelo filtro do Instagram. Ah lá. Sem filtro pra vocês poderem ver. Tá tudo pipocadinho. Eu vou ali na farmácia agora comprar um anti-alérgico. Talvez seja alergia. Não sei o que que é. Mas não tá doendo nem nada. Tá só vermelho. Pipocadinho assim. Hoje foi duro pra trabalhar, viu? Fausto tranque e barranco de canseira. Terminei agora há pouco. Porque eu tive que parar um pouco. Deitar um pouquinho só pra descansar. E daí eu terminei as coisas que eu precisava fazer. Hoje eu terminei mais tarde. Mas tá tudo bem. Pra mim terminou, né? O importante é terminar. Bom dia. Ó, tô sem filtro pra vocês verem aqui. Meu rosto melhorou, né gente? Ontem eu fui dormir um pouquinho mais cedo. E decidi que hoje eu ia acordar mais tarde. Nem sei que hora que é agora. Às sete e pouco. Tive que acordar mais tarde. Eu falei, não dá pra continuar a semana desse jeito. Cansado. Ontem foi um traque e barranco. A gente tem que trabalhar, né? Mas sucumbi também é demais. Falei, não. Eu vou dormir até um pouco mais tarde. Hoje eu começo a sortar o vídeo do... Do Teatro Lá de São Paulo pra vocês. Assista. Eu espero que vocês gostem. E é isso, gente. Tô meio desorientado. Não porque acabei de acordar. Deixa eu tomar um café lá. Daqui a pouco volta ao normal e reinici o Windows. Gente, hoje eu vou começar a sortar os vídeos da minha apresentação lá em São Paulo. No Teatro Grazeta. Foi muito maravilhoso. Quem não tava lá não tem noção do quanto foi maravilhoso. Eu queria pedir um favorzinho pra vocês. Ajuda a agradecer o Teatro Gazeta. Vou deixar o link deles aqui embaixo. Pra vocês irem lá no Instagram deles agradecer. O dono foi muito legal comigo. Foi muito atencioso. As pessoas que trabalham também foram muito legais. Conversaram. Me abraçaram. Me ajudaram a ficar mais tranquilo na medida do possível. E foi muito bom trabalhar lá. Então, vocês estão assistindo essa história agora. Me ajuda a agradecer. É muito bom. Foi muito legal trabalhar lá no Teatro Gazeta. Me ajuda a agradecer. Agora eu vou lá no mercado ver se eles dão caixa pra mim. Umas duas ou três caixas grandonas. Que eu vou começar a abrir os presentes que vocês mandaram pra mim. Eu ia fazer esse vídeo semana que vem. Mas como vocês falaram que tem coisa que vence ali. Então, o melhor é abrir já. Tem que gravar. Vai demorar bastante, né? Mas eu tô preocupado com as coisas que vencem. E tomara que não seja boleto, né, querida? Que a única coisa que vence que eu conheço aqui em casa é boleto. Mentira. Mas eu vou gravar justamente por causa disso. Por causa das coisas que vencem. Mas vai demorar um pouquinho pra vocês verem ainda. Olha, tem um dia bonito de inverno hoje aqui. Tá 15 graus nesse momento. Ontem fez... Não sei quanto fez ontem. Mas tava muito gelado. Eu senti de noite que eu não tinha pego coberto o suficiente. Minha velhinha já tá acesa ali, ó. Pra esquentar a casa. Tô assistindo a Lorelay Fox. Mas... Podia acabar já. Se friu, né? Tá bom já. Já congelou essa biquíada, turma. Tô aqui tentando abrir os presentes. Não consegui abrir tudo hoje, gente. Eu gravei hoje. Foi umas quatro horas gravando o vídeo. Vocês me perdoem o dia que vocês forem assistir os vídeos. Como eu falei pra vocês. Pode ser que uma coisinha ou outra se perde. Uma carta pula pro pacote da outra. Eu fiz um vídeo bem correndo, sabe? Abria, mostrava. Abria, mostrava. Não fiz muitos comentários. Porque é muito presente. É muito presente. Como eu falei pra vocês. Fiquei mais de quatro horas gravando. Agora tô tentando arrumar tudo organizar. Tá difícil. E ainda tem presente pra abrir. E vai ter que continuar amanhã. Então vocês me perdoem. Por causa de... De repente vai ficar um pouco bagunçado. Bagunçado, mas o carinho é o mesmo, né? Deixa eu mostrar aqui. Vocês ganham uma coelha de pau? Eu não lembro o que que é o nome. Olha lá, ó. Diz que é uma simpatia pra amarrar na cueca. Pra arranjar um grande amor. Já tá na gaveta de cueca aqui, ó. Só não tá amarrado. Depois eu acho uma cueca e amarro. Algumas pessoas já tá aqui no... No direct do Instagram reclamando que eu falei que eu fiz o vídeo correndo, né? Não é que eu fiz correndo. Fiz mais rápido, né? Fiz mais... Foi mais corrido. Mas o motivo pelo qual eu faço isso é porque muitas pessoas me avisaram que tinha produtos... Como fala? Perecíveis, né? Produtos que vence. E eu não sei qual que é qual, né? Não tava marcado qual que vence, qual que não vence. Então, por esse motivo que eu tive que abrir todos os presentes. E quando a gente abre tudo, tem que ser rápido porque... Senão demora muito. E é isso. Se eu soubesse qual que era os produtos que vence e os que não vence, eu tinha começado pela sacola dos produtos que vence. E daí ia gravando igual eu costumo gravar tudo. Mas como eu não sei, eu tenho que abrir tudo rápido. Tem produto, por exemplo, que vai vencer amanhã. Eu nem sei se eu já consegui abrir. Mas tô tentando. Bom dia. Nossa, hoje eu dormi, viu? Agora eu acho que eu tô descansado. Mas dormi, tem uma cadela também. Nossa, tem tanta louça pra lavar. Não é louça pra lavar. Tem tigela do arroz que eu errei que tá ali pra lavar. Tem uma tigela com alguma coisa dentro também que tá ali pra lavar. A panela do feijão tá ali pra lavar. Ah, e nem conto pra vocês, gente do céu. Vou ter que trocar minhas cadeiras aqui da cozinha. Tá tudo caindo no parafuso. Ai, senhor. Olha a situação. Deixa eu ver se é essa. Olha lá. Essa aqui já tá. Essa daqui tá caindo no parafuso, mas também, gente do céu. Olha, o banco tá tudo coisado já. Essas cadeiras e essa mesa também já tem. Por Deus do céu, acho que tem mais de 10 anos. Tem mais de 10 anos, pelo que eu tô pensando aqui. Não, não tem mais de 10 anos. Tem mais de 10 anos. Uns 12 anos, gente. Uns 12, 13 anos. Essa cadeira não foi nem o que eu comprei. Essa cadeira e a mesa, né? Foi um amigo meu que me deu quando eu morava em Sorocaba, que eu não tinha dinheiro, né? Eu tava passando por um período difícil sem dinheiro. E ele me deu a cadeira e a mesa. Gente, isso já faz quase uns 15 anos. E era usada. Ele me deu usada. Então vai saber quantos anos tinha antes de chegar na minha casa. Pra você ver que eu cuido das coisas, sabe? As pessoas me dão as coisas, eu cuido certinho. Mas agora não tá dando mais. Eu já soldei uma cadeira ali, já pus pezinho. Mas agora desmontou. Uma cadeira já se foi, né? Que eu já joguei. E agora... Ah! Imagina se você vê um deputado na minha casa cair de cima da cadeira. Eu vou ter que... Eu não queria ir na loja comprar. Porque... Eu tava pretendendo trocar de cadeira. Mesmo só se um dia fosse... Sair dessa casa, trocar de casa, né? Daí já colocava a mesa e a cadeira do tamanho certo. Que mesa e cadeira é uma coisa que dura, né? Muitos anos. Vamos ver. Vamos ver. Mas eu acho que eu vou ter que... Trocar. Não dá pra ficar sentado nessa cadeira mais. Ai, antes que apareça algum dedo seco escrevendo aqui pra mim. Ai, eu fui bata falando isso pra poder ganhar. Não é não, gente. É que eu... Tô gravando história pra vocês, velho. Tem que contar a situação que eu tô passando. Não é pra ninguém dar pra mim nada, não. Eu tô... Lógico, eu tô tomando meu café aqui, ó. Um pão que vai vencer depois da manhã. Tem que comer antes que vença. É lógico, se tiver alguma empresa que irá... Fazer parceria, já te faz. Mas não tô falando isso porque é pra ninguém dar, não. O que tem que explicar é que... Você acaba de postar a história, dá dois minutos e vai ver. Já tem gente escrevendo besteira aqui. Oh, raça! Deixa eu abrir aqui e ver de quem quer. Só o... O pacote já é presente, né? Vamos tirando aqui pra aí saber. Ah, ele é da Rosângela. Rosângela lá de São Paulo. Vamos ver o que a Rosângela mandou. Espera aí. É a Rosângela. Puxar ela assim aqui. Espera lá. Vamos ver o que tem aqui. Opa, amei de conhecer pessoalmente. Foi um presente de aniversário. Ai, que chique! Parabéns, Rosângela. Vamos ver o que ela mandou aqui. Calma lá. Olha! Camiseta finíssima, molinha, gostosa. Da cor do meu lábio. Eu tenho lábios nessa cor, não tenho? Que delícia! E aí, mandou mais uma valinha aqui, ó. Pra manter a cinturinha. Gente do céu! Deixa eu abrir aqui pra vocês verem. Vocês viram que o Marquinhos apareceu hoje no vídeo comigo lá do YouTube, né? Foi lá na fábrica de chocolate comigo. Me levou lá pra ver o avião. O Marquinhos tava cheio de coisa pra fazer. Mas ele parou o que ele tava fazendo. Pra poder ir lá comigo. Porque o Marquinhos é muito amigo. Então eu gostaria que vocês que não tão perseguindo o Marquinhos ainda. Vá perseguir. Vou deixar o link dele aqui. Clica lá. Vai perseguir. Que o Marquinhos vai começar a postar um monte de coisa. Vai começar a produzir um monte de conteúdo pra vocês. Vai lá me ajudar a agradecer, tá bom? Olha o que a dona Minâncora mandou aqui pra mim. Vocês sabem que Minâncora cura tudo, né? Cura catinha de sovaco. Cura dor na junta. Cura cara espinhenta. Nariz entupido. Cura braço quebrado. Cura até coração partido. Mas quem sabia que a Minâncora tem skin care, gente do céu? Eu não sabia disso. Olha só. Um monte de as coisas aqui. Tem anti-sinais. Tem alívio dos pés. Tem creme acne. Anti-acne, aliás. Tem sabonete líquido. Gente, tem um monte de as coisas. E veio uma cartinha aqui pra mim. Que a dona Minâncora mandou também. Olha lá. Olá, fubá. Tudo bem? Nós da Minâncora adoramos acompanhar. E tem tudo aqui. Vocês sabem qual que é a hora. Eu leio a cartinha, né? Mas o negócio é, se vocês quiserem que eu teste todos esses produtos aqui da Minâncora e contem pra vocês o que que tá acontecendo, se funciona ou não funciona, vocês vão lá na dona Minâncora e falam pra eles fazerem uma parceria comigo. Enche lá o Instagram deles. Vocês me chamarem pra fazer parceria, eu vou. Tô procurando um tripé. Um tripé com suporte que eu vi na internet pra poder gravar vídeo pra vocês. Que agora eu vou começar a gravar mais vídeo aqui no Instagram ainda. Mas pra o trabalho ficar bom, tem que achar o tarde do tripé, né? A cara eu rebento, mas a vontade de trabalhar é grande. Pior que eu tenho que ir antes que esfriar. Que daqui a pouco começa a vir o gelo. Eu não trouxe nem brusa. Ai que chique. A dona Minâncora acabou de me elogiar aqui. Diz que vocês tão engajando muito. Tão indo tudo lá no... Como que fala? Lá no Instagram deles. Obrigado, viu? Se vocês quiserem que eu teste todos aqueles produtos, vá lá, faça um reverir na vida da dona Minâncora. Que daí eles fazem parceria comigo e eu testo tudo pra vocês. Eu tô louco pra testar, tá bem boba. Quem tá louco de feliz aqui, ó. Que ganhou um celular novo. Ó, agora sim vai ter stories pra vocês, hein? Muita história, hein? Ó, e vocês cobre ela. Porque agora tá com o celular novo. Não tem desculpa mais pra não fazer stories. Ah, mas hoje vai ser a primeira desculpa. Hoje não dá que eu tô bebendo. Eu vou fazer assim hoje. Vai ser o melhor dia ainda. Cobre ela, cobre. Pra ela fazer stories e rios pra vocês. Que vocês merecem. Me siga lá, me siga lá. Bom dia. Olhei pela janela aqui agora há pouco. Fui ver quatro cachorros aqui dentro de casa. Na hora que eu abri a porta, os quatro saíram com um fito correndo. E o pirulito pro meio. Por ele tá trazendo amigo aqui pra dentro de casa. Ah, eu fecho o portão ali, imagina. Que absurdo. Até ele vir aqui, né? Querer um carinho. Falar um oi pra mim, alguma coisa. Até vai. Mas trazer quatro amigos. O que que virou aqui? Albergue? Quatro amigos, fubá. Agora há pouco, a gente tava correndo atrás do homem que coloca o... A conta de luz no portão nosso. O cachorrada encardida tem hora, viu? Deixa eu ver aqui. Nossa senhora, veio caro. Veio menos que o mês passado, mas ainda tá caro. Tem que economizar mais um pouco. O certo é começar a tomar banho uma vez por semana. Não porque eu seja uma pessoa suja, encardida. É questão da economia mesmo. Gente, eu gravei junto com o Silva, lá pro canal dele. No próximo histórico que vocês vão ver aqui, vai aparecer o link. Vocês podem clicar, vocês vão assistir lá no canal dele. Pensa que delícia que tava gravar junto. Essa semana eu não fui caminhar nem um dia, por causa do frio. Hoje tá menos frio, mas eu não vou caminhar por causa da preguiça. Daí a gente perdeu já o dia da semana, igual quando eu ia na roça, antigamente. Se você perder a segunda, você vai perdendo a semana inteirinha. Ah! Agora eu tô indo ali comprar um salgadinho, comer alguma coisa. Já tô esbaforecido. Só de andar um pouco. Não pode negócio desse. Gente, eu quero convidar vocês pro meu show. Vou fazer show em Guarulhos e em Belo Horizonte. Em Guarulhos vai ser dia 18 de agosto. E em Belo Horizonte vai ser dia 7 de outubro. Então eu já vou deixar os links aqui, pra vocês compram o ingresso, se vocês quiserem ir. Mas vá lá ver eu sim, eu vou ficar louco de feliz, viu? Se vocês for, vá mesmo, fubá. Olha aí, eu não vejo a hora de chegar lá pra nós estar juntos, viu? Um beijo de todo mundo. Tava lendo aqui os comentários lá do YouTube, dando coraçãozinho. Sabe o que que é pior? As pessoas que não me perseguem aqui no Instagram, tão achando que eu tô em São Paulo. A vida pra eles, como fala, funciona um pouco mais tarde, né? Porque eu gravo os vlogs e quem tá aqui no Instagram sabe os lugares que eu tô certinho. Quem tá no YouTube, acha que eu tô naqueles lugares que estão assistindo. Tem várias pessoas dando dica em São Paulo, venha tal coisa, vai fazer tal coisa. Acabei de ler um ar e você tá na Paulista. Ai, gente do céu, por isso que é importante que o povo venha me perseguir aqui no Instagram, né? Estou atrasado, estão no meu passado. Vocês já estão aqui no presente. Eu tô aqui em casa, assistindo um filme, comendo um miojo com empanado de frango. Ué, que delícia. E um filminho na Netflix. Só que o que vocês estão falando até agora? Olha lá, agora apareceu. Olha lá. Bom dia. Acabei de levantar, acordei um pouco mais cedo. Acordei umas sete e pouco hoje. Eu levantei agora. Vocês acreditam que eu tô cansado de São Paulo ainda? Nossa. Tava pensando aqui que se eu tô cansado de São Paulo depois de uma semana, de Belo Horizonte eu vou voltar de maca? Não que eu tô reclamando, tava gostoso lá. Eu gostei de encontrar as pessoas lá em São Paulo. Mas, nossa, gente do céu, eu devo ter algum problema? Porque não é possível cansar tanto assim com uma viagem? Tô até pensando em Belo Horizonte. Fora que o diretor tá vendo algumas outras cidades longe, né? Ai, senhor. Tô indo lá na padaria agora comprar um pão. que eu mereço. Comer um pãozinho bem fresquinho agora. Nossa, eu preciso me controlar, gente do céu. Eu vim aqui na padaria pra comprar quatro pãozinhos. Me comer com manteiga e café. Tô saindo daqui com seis pão, dois salgados, um pedaço de bolo, refrigerante, presunto e mussarela. Ai, senhor. Não dá pra vir com fome na padaria. Ai, comi ali, vim deitar. No fim, eu comi um salgado e um pedaço de bolo. O resto eu guardo pra mais tarde. Ah, mas eu como mesmo, gente do céu. Quando eu morava em Sorocaba, eu sentia tanta vontade de comer e não podia. Que aqui na minha cidade, quando eu saí daqui, assim, na padaria, tinha... Geralmente, era o pão salgado ou o pão de leite. E um pedaço de bolo, alguma coisa, né? Hoje até que tem alguma coisinha a mais. Mas quando eu cheguei lá em Sorocaba, antigamente, eu via aquelas padarias cheias, assim, vários tipos de bolo na vitrine, vários tipos de pão na vitrine. As coisas que eu nunca vi na minha vida. Eu senti uma vontade, uma vontade, uma vontade de comer. E muitas vezes não podia. Nossa, eu ia embora, às vezes, pensando no que eu tinha visto na padaria. E hoje eu vou ali, já que dá pra comprar, eu compro mesmo. E perder não perde. Eu como tudo. Ai, gente, eu estou tão agradecido de vocês me assistirem. Deus abençoe cada um que vocês me assistem. Graças a vocês que eu posso comer essas coisas. Deixa eu cortar minha unha aqui. A unha do pé. Gente, vocês acreditam que a última vez que eu cortei minha unha do pé, foi aquele dia que eu estava no hotel, lá em Avaré. Mas tá feia, minha unha tá assim, ó. Tá uma foice. Tá que nem a unha da Maíra, minha amiga. A Maíra deixa a unha crescer até a hora que tá relando no chão. A hora que ela dobra e rela, assim, pra frente do chinelo. Não vou nem mostrar pra vocês, credo, imagina. Vocês vão dar risada, minha. Vocês assistiram o episódio do vídeo de hoje, lá de São Paulo, né? Hoje o Silvio Santos, meu amigo Silvio Santos, apareceu no vídeo junto comigo. Vou deixar o link dele aqui, do Instagram dele, pra vocês irem lá perseguir ele. É muito gente boa, muito legal. Eu adorei conhecer ele. Quem puder, vai lá na página dele prestigiar, gente. Silva também apareceu no vídeo de hoje. Apesar que amanhã é que vocês vão ver o passeio com o Silva, né? Mas quem puder perseguir ele também, gente do céu, vai lá na página dele. Que a gente foi no bairro japonês, tava uma delícia lá. Olha quem tá visitando eu hoje aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Peraí, deixa eu achar. Ô, vem aqui. Vem aqui. Fala um oi, prez. Ó, quem tá aqui, visitando. Vem visitar eu, veio. Vem visitar eu. Ó, o ciumento, ó, o ciumento. É seu irmão, você não pode ter ciume do seu irmão. É seu irmão, vem aqui. Que bonitinho.